Você sabe qual o maior bloco de carnaval do mundo? Qual o primeiro bloco de carnaval a existir? Quem ganhou o primeiro carnaval no Brasil? Senta aí e segue a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Eu me chamo Gorty e olha, o vídeo hoje tá bem legal! São 10 curiosidades que você provavelmente não sabe sobre carnaval, hein? E a propósito, como que foi o seu carnaval aí? Deixa aqui embaixo nos comentários. O meu foi tranquilaço, sem fazer nada. Na verdade, eu nem curto muito carnaval. Eu prefiro muito mais os feriados do carnaval, hein? Ficar em casa à toa, é, muito bom, hein? Olha, não esquece de largar o dedo aqui no like pra dar aquela força pro canal. E sem mais delongas, bora pro vídeo! Como surgiu o carnaval no Brasil? O carnaval no Brasil teve origem no Entrudo, que chegou ao país em 1641, no Rio de Janeiro, junto aos portugueses. A festa acontecia nos três primeiros dias antes da quaresma, e a prática chegou a ser considerada crime e proibida nas ruas do Brasil. Foi assim que surgiram os bailes e clubes e teatros. O primeiro baile de carnaval do Brasil aconteceu no Largo do Rócio, na cidade do Rio de Janeiro, em 1840. Por que as pessoas usam fantasias? O carnaval foi considerado crime e proibido. Por esse motivo, os foliões escapavam das punições, usando disfarces. O que começou com o uso de máscaras e perucas, como um disfarce, é até hoje uma das principais atrações do carnaval no Brasil, as fantasias. O que é a quarta-feira de cinzas? A quarta-feira de cinzas marca o fim definitivo do carnaval no Brasil e o início da quaresma. Ela tem esse nome porque havia o costume de se marcar a testa dos fiéis com as cinzas de uma fogueira em sinal de penitência. Por que as escolas de samba têm a ala das baianas? Sabe aquelas senhoras com vestidos brancos de saia longa e rodada? Então, o costume relembra as senhoras que abrigavam os sambistas quando esses ainda eram marginalizados pela sociedade. Ou seja, é uma homenagem a essas senhoras que abrigavam os sambistas. Quando começaram os desfiles no sambódromo do Rio de Janeiro e de São Paulo? Nos anos 80, o então prefeito carioca, Leonel Brizola, encomendou ao arquiteto Oscar Niemeyer um projeto que aumentasse em cinco vezes a capacidade do público para assistir os desfiles das escolas de samba. O local escolhido foi a própria Marquês de Sapucaí, ainda uma simples rua naquela época. Lá, passou a ser usado exclusivamente para o desfile, ficando fechado para o tráfego. A nova estrutura foi inaugurada em 2 de março, de 1984 e ficou conhecido popularmente como o sambódromo. Já em São Paulo, apenas em 1985, ocorreu a primeira intervenção da prefeitura no carnaval da cidade, promovendo o primeiro desfile dos cordões existentes na época. Qual foi a primeira marchinha de carnaval? A primeira música reconhecida como marcha de carnaval foi chamada de Abre Alas, composta pela pianista e regente Chiquinha Gonzaga, em 1889, para o cordão carnavalesco Rosas de Ouro. Qual foi a primeira escola de samba do Brasil? A primeira escola de samba do Brasil foi a Deixa Falar, criada no bairro da Estácio, no Rio de Janeiro, em 1928. Qual foi o primeiro bloco de rua do Brasil? O primeiro bloco de carnaval do Brasil foi o Congresso das Sumidades Carnavalescas, fundada no Rio de Janeiro, em 1855. Qual o maior bloco de carnaval do mundo? O Galo da Madrugada é um bloco carnavalesco que sai todo sábado de carnaval do bairro de São José, na região central da cidade de Recife, em Pernambuco. Desde 1995, ele é considerado pelo Guinness Book, o Livro dos Recordes, o maior bloco de carnaval do mundo. Quem ganhou o primeiro carnaval do Brasil? No ano de 1932, o periódico Mundo Esportivo, do jornalista pernambucano Mário Filho, decidiu organizar o primeiro desfile competitivo das escolas de samba no Brasil, o qual foi vencido pela Estação Primeira de Mangueira. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima, hein? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho